Olá lideranças, aqui é o Davi Oliveira, diretamente do Rio de Janeiro. Pessoal, vamos estar fazendo abordagem agora no final da tarde para mostrar esse projeto maravilhoso que é a SEBAC Star. Nós fizemos aqui a nossa camisa para fazer publicidade. A gente vai na padaria, as pessoas estão observando, a gente passa na rua as pessoas observando. Já teve duas pessoas que perguntaram que publicidade é essa. Gente, o projeto é simples, o projeto é fácil de se falar, porque todo mundo precisa estar no supermercado todos os meses para comprar comida, comprar alimentos. E muitos deles ali não conseguem comprar tudo que gostam por causa do preço no final. Então uma SEBAC com um único valor de R$36 vai dar essa oportunidade. Lembrando que não é jogo, não é loteria esportiva, não é lotofácil. Gente, é trabalho. Você precisa indicar para os seus amigos, seus familiares, pessoas na internet. Você precisa estar falando todos os dias. Outra coisa muito importante, gente. Para você que ainda não está ativo, tá? A qualquer momento você pode perder o seu posicionamento. Tem algumas pessoas que tem derramamento, mas ainda não se ativou. Gente, é apenas R$36, você vai perder dinheiro. Se você não estiver ativo, você não vai ter acesso a fazer saque, você não vai ter acesso a receber os bônus. Porque a empresa, ela vai passar direto por você. O sistema, ele só vai pagar quem estiver ativo, gente. Não vai ficar acumulado para você que está inativo. Lembre-se disso. Você pode ter R$1.000 abaixo de você. Aí você está inativo. Quando você se ativar, você não vai poder ter acesso a esse valor. Porque ele já passou, ele já foi para os offline acima. Então, esteja ativo para que você possa receber os valores da Sebax, tá? Pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo.